A Ciel se prepara para tirar uma boa pensão de Zezé. Diz que vai embora para a Vitória, que ele está bebendo muito, que está muito ansioso, muito nervoso, e que já está arrumando a casa da mãe para ir para lá, enquanto a cobertura fica pronta lá em Vila Velha, que eles compraram, e que ela vai na hora da separação dizer que ela quer. Olha, eu vou contar aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A preparação de Graciel para uma separação com Zezé, enquanto planeja se mudar para a Vitória e arruma a casa da mãe, é um sinal claro de que está traçando uma estratégia para garantir sua segurança financeira. Essa movimentação é extremamente polêmica, especialmente porque revela uma intenção que pode ser vista como oportunista. Uma mulher que, ao invés de tentar salvar o relacionamento, já está se programando para colher os frutos de suas investidas em Zezé. A declaração de que ela quer uma boa pensão, que está ciente do estado emocional dele, como a ansiedade e o consumo excessivo de álcool, sugere que Graciel pode estar manipulando a situação ao seu favor e como se ela estivesse aproveitando a fragilidade de Zezé para acelerar o processo de separação e garantir o máximo dos benefícios possíveis. Para muito, essa estratégia pode ser vista como uma forma de assegurar que ela não saia desse relacionamento sem um respaldo financeiro sólido, especialmente com a chegada da criança. E tem mais, a mudança para a Vitória e a cobertura em Vila Velha representa uma nova fase em que Graciele busca uma autonomia que por muito tempo pode ter sentido que estava em segundo plano. Essa decisão de deixar Zezé em vez de lutar por ele mostra que ela não vê mais futuro nesse relacionamento e que sua prioridade agora é garantir o bem-estar dela e da filha com suporte financeiro que acredita que merece. Essa narrativa toda levanta questões sobre a natureza das relações que se baseiam na forma, na fama e na futura. Para o público, essa ação pode reforçar a ideia de que Graciele sempre teve um plano em mente e que sua presença ao lado de Zezé foi em grande parte um movimento estratégico. E no fundo, isso gera um debate profundo sobre o amor e o interesse até que ponto estamos dispostos a acreditar em um relacionamento que pode ser genuíno. Quando há tanto em jogo, essa reviravolta pode deixar Zezé em uma posição vulnerável e para muitos sua imagem pode ficar manchada pelo rótulo de caiu na armadilha de uma parceira que soube usar suas fraquezas em benefício próprio. Deixa aí o comentário de vocês.